Oi! Oi! Tudo bem? O vídeo de hoje é uma coisa que vocês amam, assim como eu, que é comprinhas do AliExpress. De tempos em tempos eu gosto de fazer umas comprinhas no AliExpress, por isso tem vários vídeos aqui no canal e coisas baratinhas que eu não tive coragem ou que eu não encontrei aqui na minha cidade. Mas antes, três coisinhas. A primeira é, deixa o seu like, porque se você gosta de comprinhas e se você gosta de compras baratas do AliExpress, você vai gostar desse vídeo. A segunda coisa é que vão passar os valores em reais. E a terceira coisa é que todos os links vão estar lá no blog, então, dessas peças que eu comprei, pra que vocês possam também comprar se vocês quiserem. Ah, uma observação. Gente, demora? Demora sim. Mas eu descobri uma coisa. A minha irmã tá morando lá no Canadá e ela fez umas comprinhas no Ali também e chegou muito mais rápido pra ela lá. Eu acho que vai variando conforme a cidade e conforme os correios. Então, não tenho como passar pra você exatamente quanto tempo demora até três meses vai chegando. Como os vendedores são diferentes, as peças vão chegando em momentos diferentes. Por isso que eu juntei aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. Então, deu de falar e bora mostrar as comprinhas. Vou começar pelos acessórios, então. Vou começar com essa capinha aqui, tão fofinha, do Starbucks. Gente, ela é muito fofa. Ela é de silicone, então ela é bem molinha. E ela super protege o celular. Lógico que é branca, então, às vezes amarela um pouquinho. Mas eu tô, tipo, apaixonada por ela, usando muito, muito, muito. Vocês já devem ter visto em fotinhos no meu Instagram. E eu paguei R$9,40 nessa capinha. A próxima coisa é essa armação. Eu sou a maluca da armação. Gosto de ter várias diferentes e de cores diferentes. Essa aqui é igual uma vermelha que eu tinha. E eu paguei R$13,96. Um acessório que eu uso todos os dias. Outra coisa que eu comprei super, super fofo foi esse choker aqui de corações. Ele é tipo um corinho, mas bem fininho. E tem vários corações grudadinhos. É algo bem delicado. E eu paguei R$3,10 nele. Fofinho, né, gente? Amei. Agora vamos para as roupas. A primeira roupa que eu vou mostrar pra vocês é essa t-shirt fofa, maravilhinda, que eu estou usando aqui com bulldogzinhos. E ela é rosa com esses bulldogzinhos. E eu comprei uma do mesmo tamanho, do mesmo modelo, do mesmo vendedor. Uma cheia de melancias. E, gente, é muito, 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 muito fofa essas camisetas. Cada uma eu paguei R$18,50. E eu achei que compensava porque eu gostei bastante da estampa. Mas, assim, o tecido não é, assim, aquele algodão, sabe? É um tecido meio transparentezinho, assim, simplesinho, assim. Mas como eu gostei pra montar looks diferentes, espojados, e gostei da estampa, eu comprei. Também comprei esse vestido aqui listrado, tamanho XXL. Então eu comprei o maior tamanho que tinha. E, assim, aqui em cima ele ficou um pouco largo. É uma manga 3 quartos, tá vendo? Então ela ficou um pouquinho larguinho. Só que na parte de baixo, no quadril, ficou apertado e ficou curto. E eu achei também um pouco transparente. Então, assim, eu gostei pra usar como blusa, cobre legging, assim, sabe? Mas eu acho que eu não vou usar como vestido. E paguei R$7,40 nele. Comprei também nessa vibe de compro porque amo estampas de estrelas. Essa t-shirt aqui, gente, ela ficou grande, tá? Ela é XL, então acho que se você usar M como eu, o M vai ficar certinho. Mas eu comprei... Eu sempre penso em comprar maior porque dá pra ajustar do que comprar menor e não conseguir usar. Essa aqui, então, também é de um tecido bem fininho, assim, transparente. E eu paguei R$9,60 nela. Mas eu gostei, eu gostei da estampa. E falando em estampa, vocês já vão perceber que eu estou estrelar. Estou estrelar. Gosto de estrela? Gosto de estrela. E é por isso que eu comprei esse moletom aqui. Esse moletom, gente, eu achei linda a estampa e também gostei do fato dele ser ombro a ombro. Achei diferente, assim, ó. O moletom, ombro a ombro. Tem um bolsinho aqui na frente também. E ele é mais fininho do que esse moletom quentinho, assim. Então, agora, a meia estação é super gostoso de usar. E eu paguei nele R$9,70. E a última comprinha, não menos importante, é essa bolsa aqui. Essa bolsa de conchinha. Uma bolsa holográfica com pérolas aqui dos lados. Olha só, gente, que coisa mais linda. Eu estava querendo muito uma dessa. Procurei e achei super caro. Aí eu achei num lugar bem barato, que era R$50. Só que como eu já tinha pedido, daí eu, ah, como eu paguei R$30 nela, eu preferi esperar. E veio linda, maravilhosa. Acho que foi uma das compras mais caras, assim, que eu fiz nos últimos tempos no AliExpress. Tô usando? Tô usando. E tô apaixonada. Essas foram as minhas comprinhas no AliExpress. Se você gosta de vídeos assim, eu vou deixar eles linkados aqui. Tem uma playlist completinha, só com comprinhas e recebidos do canal. E é claro, né, gente, que como eu já falei, os links vão estar lá no blog pra você conferir e poder comprar se você se interessar por uma das peças. E se você gostou do vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.